Bom, dando início ao nosso espaço quanto à consultoria, professor Ecton, nós estamos aí com um... O que fazer? O que fazer vai ter uma decisão política importante nos próximos dias, mas a economia, em função até das novas informações, das possibilidades de mudanças, ela começa a dar sinais positivos. Como já, até pelas suas palavras, sinalizamos que chegamos no fundo do poço, estamos comemorando essa situação, penso que é a hora da gente zerar e recomeçar. É, essa que é a ideia. E como fazer? Então, tem um conceito do mercado financeiro, que é o conceito de liquidar ou de zerar a posição, que eu gostaria de transferir ele para as finanças pessoais. Então, vamos explicar para as pessoas o que seria isso. Bom, por que essa preocupação? Porque, de modo geral, hoje os consumidores estão com muitas dívidas. Essas dívidas foram se acumulando, principalmente foram tomadas nos tempos em que o Brasil estava exuberante em termos de economia. Então, todo mundo realmente exerceu o seu direito de ter aquele produto que gostaria de ter na sua casa, para facilitar a sua vida, para ter mais lazer, enfim. E isso acabou gerando dívidas, que foram se multiplicando, foram aumentando, em alguns casos, até níveis, de certa forma, intoleráveis, não é, Otávio? Onde a dívida começa a substituir um pouco até a qualidade de vida atual das pessoas. Ainda mais com uma situação de crise como a que a gente vive, na qual os empregos, eles sofrem ameaças, onde as pessoas que foram recolocadas, normalmente, foram recolocadas com remuneração menor da que tinham anteriormente. E onde, de modo geral, quem não tem uma remuneração fixa, sofreu perdas salariais. Vamos lembrar que a renda média dos brasileiros caiu em termos nominais, isto é, em termos de valor nominal, em termos de valor de face, de R$ 2.400,00 em 2014 para alguma coisa em torno de R$ 2.100,00 hoje. Isso sem contar a inflação, Otávio. Então, você imagina que, de certa forma, todo mundo está realmente com uma situação mais restritiva em termos de renda. E, tendo, ainda por cima, contas a pagar, a situação fica complicada. Então, qual que é a recomendação dessa semana? É as pessoas fazerem uma análise de todas as dívidas que elas têm e ir separando. Aquelas dívidas, por exemplo, que são dívidas de curto prazo, principalmente aquelas relacionadas a cartão de crédito, a cartão, a limite especial de saque, que é o antigo cheque especial. Ou aquelas contas que foram feitas em instituições com juros muito elevados. Separar essas contas daquelas contas que têm juros menores e que têm longo prazo, como, por exemplo, talvez a conta de um imóvel ou de um carro que foi comprado, talvez, em 36 vezes, com juros de menos de 1% e isso já está consolidado. Isso aí você separa das dívidas de curto prazo. E, ainda por cima, separa também aquelas dívidas, tipo de loja, que você comprou ou conseguiu ainda comprar, talvez, em 3 vezes, 5 vezes, sem juros, que essa não tem como você pagar e ganhar alguma coisa com ela. Então, vamos focar naquelas dívidas de curto prazo que têm juros muito altos, nas quais você tem uma prestação muito alta para pagar, não pelo valor da prestação. É importante o ouvinte saber essa diferença. Às vezes, você tem uma prestação que não é tão alta, mas ela tem embutido um juro muito elevado. Essa tem que ser eliminada. Tem que ser eliminada quanto antes. Então, a ideia de zerar essa posição seria você fazer um plano financeiro para fazer o pagamento do total dessa dívida no prazo mais curto possível. Tentar eliminar, tentar zerar essa posição através de refinanciamento, através de uma reorganização do seu orçamento, se ainda couber um espaço para sobrar um pouquinho. Não vai me xingar, eu sei que está difícil de sobrar, mas se você conseguir que sobre um pouquinho, destina esse excedente à liquidação, principalmente, dessas posições que comprometem mais o orçamento. Aquelas que têm juros mais elevados. Então, é isso que tem que ser priorizado? Priorizado. As que têm juros mais elevados? Sem dúvida nenhuma. Priorizar e tentar zerar essas posições. Evidentemente, não tomar empréstimos dentro dessas condições, novos empréstimos, e buscar, se possível, também o refinanciamento com juros menores e prazos mais longos, dessas posições com juros muito elevados. Correr atrás disso, porque a situação realmente, muitas vezes, a gente pode ficar na vida pessoal como está hoje o nosso governo, numa situação de potencial insolvência. Você vê que daqui a dois ou três meses, se é que isso não está ocorrendo agora, você já não consegue mais pagar as suas contas. É bom, porque as pessoas saibam que só quem é ligado ao ramo já sabe. O governo federal está devendo para todo mundo, para fornecedores, e o próximo passo é começar a atrasar o funcionalismo. Isso ele não vai se dar louco de fazer, porque senão, aí é o colapso total. Então, Otávio, mas isso talvez não seja uma questão de desejo. Aliás, essa situação já está sendo enfrentada, não no governo federal, mas sim nos governos estaduais. Hoje, por exemplo, os aposentados no Rio de Janeiro estão recebendo parcelas da sua aposentadoria e não a aposentadoria completa, porque não há dinheiro para pagar. Professores, bombeiros também estão com atraso nos pagamentos. Agora, meu caro Héctor, as pessoas que quiserem ter mais uma informação sobre a quanta consultoria, quiserem mais um guia para orientá-los nesse momento, como é que eles conseguem falar com o Héctor? Então, eu vou deixar um celular, tá? É 9-8804-3970, tá? Você pode entrar em contato aí diretamente comigo e a gente pode trocar uma ideia, pode conversar um pouquinho, ver qual é a necessidade, se é que realmente a quanta pode ajudá-lo, não é? Na sua dificuldade, mas pode ligar, será um prazer. Ok. Bom, lembrando também que o econômetro, ele é uma coluna no Conexão Itajubá, Então, você pode ir lá e observar como o termômetro da economia tem se comportado desde que o econômetro começou até agora, e você vai ver realmente a nossa degringolação econômica. Faz tempo que a gente não sai do vermelho, né? É verdade, é verdade, mas nós vamos ver outros tempos. Outra observação que é importante, né, Héctor, é a gente colocar o ouvinte ligado de que essas segundas indicações que nós comentamos aqui, para nós chegarmos de novo ao enriquecimento, ou seja, ao PIB de 2013, segundo os especialistas, só em 2021. Então, não é uma coisa da noite para o dia que nós vamos conseguir recuperar nossas finanças. Com certeza. E se você me permite complementar, isso vai depender da população brasileira e do setor produtivo, tá? Vamos deixar isso bem claro, para a gente não ficar esperando de governo nenhum, nenhum tipo de milagre, porque certamente ele não vai existir. É isso que eu queria, para encerrar o programa, o caro Héctor, vamos supor que, havendo impeachment, ou não havendo impeachment, impedimento, nesse domingo... Seja como for. Seja como for. A economia melhora? Muda alguma coisa na economia? Muda a expectativa, tá? A expectativa. Mas a economia real, infelizmente, não. Não. Mas, mudando a expectativa, ou seja, tendo base para começar a replanejar o crescimento do país, a gente vai passar, como você colocou de forma perfeita, um bom período, independente do governo, de sacrifícios, mas talvez a gente consiga enxergar um futuro melhor para o país, que é isso que a gente quer. É isso aí. Meu caro, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Conversei aqui com o Héctor Gustavo Arango, que é o diretor da Conta Consultoria, prestando esses esclarecimentos, dando essas dicas de refinanciamento para você, que está aí, como quase todos nós, endividado e querendo uma perspectiva de melhora.